Faga aí, irmão! Faga! 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 Campeonato Amazonense chega na sua reta final e o jogo de hoje é válido pelas quartas de final do Barezão 2023. A partida acontece entre Nacional e Manaus Futebol Clube, diretamente do Estádio da Colina. Vamos comigo acompanhar esse jogo e estarei lá na torcida nacional mostrando tudo o que for rolar. Falei, rapaziada, chegando aqui no estádio. Esse aqui é o Estádio Ismael Benigno, popularmente conhecido como o Estádio da Colina. Um estádio que foi administrado há muito tempo pelo São Raimundo, aqui de Manaus, que teve sua boa fase nos idos dos anos 2000. E hoje o estádio passou por uma reforma, tem uma capacidade de 10 mil pessoas. Geralmente as rodadas do Barezão, no campeão do Amazonense, chegam em torno de 2 mil pessoas. Estou falando pelo Nacional, né? É uma média. Hoje talvez lote mais, porque hoje já é um jogo de valendo vaga na próxima fase. Então, estou chegando aqui no estádio, vou mostrar um pouco mais para vocês aqui. O ingresso está na mão. Já vou, né? Já entrei para o ingresso ali. Tempo de chuva. Aqui em Manaus é assim, na hora que está quente, alguns minutos depois cai um Toró doido. Aqui a equipe de arbitragem já aquecendo. Ali o time do Nacional de Azul. E do outro lado de lá, Nacional de Azul e o Manaus lá. Vamos para a Torcida do Nacional, né? Aqui é uma área da Organizada do Nacional. Vai chover, hein? Vai chover, hein? Olha isso. Dá o refletor novo. O time está no aquecimento, porém, vai dar um pé d'água, olha só. Muita chuva aqui em Manaus hoje. Mas não tem essa não. A gente vem para o jogo. Qualquer que está na chuva é para se molhar. Tudo vale a pena para o Nacional. Como é que vai ser hoje? Hoje nós vamos ganhar de quanto? Nossa, a voz de terra lá, 2x0. 2x0. Jogando, segura isso. Isso mesmo, isso mesmo. Não, é 2x0, nossa, arrebentando. Isso mesmo. Galera, começou a arrear para o Toró agora aqui em Manaus. Hora do jogo. Provisou aqui o guarda-chuva aqui. Olha. Pessoal está aí na chuva, o jogo é programado para 3h30 da tarde. A gente está aguardando. Mas é muita chuva. Muita chuva, muita chuva na hora do jogo. Tive que comprar uma capa aqui. Estava ali na sombrinha do parceiro ali. Mas aí começou a chover forte. E agora a gente está aqui. Começou o jogo, rapaziada. Vamos que vamos, Nacional. Quase o Nacional faz o gol. O Nacional está o melhor nesse começo. Está com 5 minutinhos ainda só de jogo. Mas o Nacional está o melhor. Está muito alagado o campo. Mas vai dar bom. Vai dar bom. Boa chegada, Nacional. Está melhor. Está dominando o jogo. O campo já está secando. O campo já está secando. A bola vai rolar melhor. O Nacional tem mais qualidade na minha visão. Daqui a pouco já sai o gol. Vamos, Nassi. Muita água, muita água ainda. Muita água ainda. É nossa, tranquilo. É isso aí. Vamos, 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 vamos. O número 20 é o Pedro Augusto. Ele é um cara que tem entrado nos jogos. Tem decidido, né? Nos últimos dois jogos ele entrou e fez gol. Nesse jogo ele está começando como titular. A gente tem muita esperança que ele possa fazer uma ótima partida hoje e marcar de novo. Boa jogada do Manaus. O cara deu uma bicicleta ali, mas... não chegou a ser tão perigoso. 0x0, 0x0. O Nacional consegue ficar se mantendo no ataque. Está melhor no jogo. Falta o gol. É questão de tempo para o Nacional fazer o primeiro gol. Bola na trave do Manaus nesse exato momento. Quase o Manaus abre o placar aqui na corrida. Não deixa levantar a bola não, mano. O atacante do Manaus empurrou nitidamente o zagueiro. O juiz não deu a falta. Era o último homem e aí o jogador saiu na cara do gol. Não deu a falta, simplesmente não deu a falta. O Nacional estava muito melhor e agora o Manaus abre o placar já no finalzinho do primeiro tempo. Aconteceu nada, porra. Aconteceu nada, porra. A falta para o Nacional. E a bola foi na barreira. Pênalti. 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 Pênalti para o Nacional. Pênalti para o Nacional nesse momento. Teve a falta batida. A bola retornou e pênalti para o Nacional. Vamos, 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 vamos. Léo aqui no número 10. Vai para a cobrança do pênalti agora. Já estamos aqui praticamente no desacréscimo do primeiro tempo. E a chance do Nacional empurra agora. Acabou o primeiro tempo, um a um. O Manaus conseguiu fazer um gol ali já no finalzinho. E o Nacional agora no desacréscimo empatou com o pênalti. O Nacional estava muito melhor no primeiro tempo. Mas foi uma falha ali na zaga. Deixou o atacante sozinho e ele acabou fazendo o gol. Mas agora o Nacional vai para o intervalo para voltar e reagir e tentar virar essa partida. É o primeiro jogo, é o jogo de ida. O segundo jogo vai ser na Arena da Amazônia. A vantagem é do Manaus. Está jogando com dois resultados iguais, mas o Nacional está bem. Vai entrar na tribunassa. Na trave nesse momento para o Nacional. Uma boa chance. A bola resvalou ali. O jogo está corrido. O Manaus já correu direto. Já fez um contra-ataque. O Nacional já matou a jogada. O jogo está muito pegado. Não vai terminar empate esse jogo. Não vai terminar empate. A vacilada ali na zaga, mas a zaga estava impedida. Estava impedida. O jogo corrido é assim. Vai ficar. Mas continua um a um. Mas continua um a um. O jogador do Nacional tem na área. Eu achei que forçou. Ele forçou. Achei que... Deu. Deu. É. Ajuda aí. Ajuda. 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 Capricha na jogada para fazer. Ei. Sai daí filha da... Vai, vai você. Na categoria. Na categoria. Show de bola. Agora. Agora. Gol é gol. 2x1. 2x1. Vamos. 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 Gol é gol. Do goleiro Jonathan do Nacional. Vai segurando aí. Mas o jogo continua aberto. Qualquer um pode fazer gol a qualquer momento. Vai segurando o goleiro. Capricha. Valeu, 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 valeu. Valeu. Acabou. Acabou ladrão. Vai, vai. Vai, vai. Agora. Vai. O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. Vai. E aí Nacionalina. O que é que você jogou essa vitória hoje? Vai. 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 Vem. Então, pessoal, esse foi um pouco do Campeonato Amazonense para que vocês pudessem conhecer um pouco mais do nosso futebol e um pouco mais do meu time, que é o Nacional. É um time que eu acompanho muito, é um time da casa, do Amazônia, um time que já teve uma grande reputatividade, é um time que já jogou Série A. Não vou estar explicando melhor a história do Nacional futuramente, mas hoje eu agradeço a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para a gente ter mais conteúdo. Obrigado por tudo aí, um abraço e até a próxima. Valeu!